Olá! Você já ouviu falar na Mansão Assombrada da Disney? Saiba mais sobre os filmes inspirados em uma das atrações mais famosas do parque da Disney. O filme Mansão Assombrada já tem data de estreia prevista para os fãs e as produções da Disney podem começar a preparar a chegada do longa. O filme foi anunciado recentemente, oficializando a produção e até divulgando alguns dos nomes presentes no elenco, que promete entregar uma ótima performance. Com muita emoção e um clima sombrio, a produção deve agradar desde os amantes do gênero de terror até os que são mais chegados a uma produção repleta de aventura. Ficou curioso para saber do que se trata a Mansão Assombrada da Disney? Mas antes de tudo, para você que é novo no canal e não conhece nenhum tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para não perder nenhum tipo de conteúdo. Sem mais enrolação, vamos lá! O que esperar da Mansão Assombrada da Disney? A Mansão Assombrada é o longa inspirado na famosa atração do Walt Disney World, o parque que recebe cerca de 120 mil visitantes por dia, procurando diversão e adrenalina. Não é a primeira vez que a produtora explora o potencial desses pontos tão atrativos para levar seu público aos cinemas, tendo lançado um longa do mesmo nome em 2003, com a presença de Ed Murphy no elenco. Para a nova produção inspirada na Mansão Assombrada, as expectativas parecem ser outras, com um novo enredo inspirado pela atração do Walt Disney World. Segundo a sinopse oficial, divulgada recentemente, o enredo deve acompanhar uma médica e seu filho de 9 anos, que procuram por um novo lar para construir suas vidas. Ao encontrar a mansão, que estranhamente cabe em seu orçamento, a mãe e filho se empolgam com a oportunidade, apenas para descobrir mais tarde o motivo do preço tão baixo da compra. Para saírem da difícil situação em que se colocaram, os dois recorrem à ajuda de um padre, um cientista viúvo que se tornou especialista em paranormalidade, um psico e um historiador um tanto quanto excêntrico. Com o auxílio dessa equipe inusitada, a médica e seu filho deverão tentar contornar a situação em que se encontram e encontrar uma maneira de se livrar dos perigos da mansão mal-assombrada. Quem fará parte do elenco? Para quem se interessou pela cama, temos boas notícias. O elenco da produção de Mansão Assombrada já está confirmado e conta com grandes nomes. Para interpretar o protagonista do enredo, foi escalada a atriz Rosario Dawson, um rosto conhecido pelos fãs de Star Wars que já conferiram a série de O Mandaloriano. O padre a quem a médica solicita ajuda será interpretado por Owen Wilson, conhecido por recente papel em Loki. A série da Disney, mas que já conta com a confirmação de uma promissora segunda temporada a ser lançada. Chase Dillon de A Estrada de Féu Subterrânea e Danny DeVito de Sempre Estolarado na Filadélfia, completa o elenco do filme. Assim, a performance na atuação promete ser um dos fatores que não vai decepcionar na produção. Dato de lançamento. Ainda não há muitos detalhes disponíveis a respeito da produção de A Mansão Assombrada. No entanto, além dos nomes presentes no elenco, a Disney já divulgou a logo do filme e também a data de lançamento, prevista para o dia 10 de março de 2023. Eu imagino que você deve ter ficado muito ansioso pela estreia desse filme, não é? Então, se você gostou dessas informações desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e lembrando para você ativar o sino de notificações para não esquecer nenhum tipo de conteúdo. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até logo. Ficamos por aqui.